Olá pessoal, tudo bem? Salve a todos com a parte, Cris, obrigado, você curtindo, você compartilhando, nós estamos ao vivo, não tem nada gravado aqui não, tá bom? Estamos aqui ao vivo, Aurilene tá aqui, Alaíde, Val, José, Maria, Chico, a Maria Nilda sempre com a gente aqui, Marinalva também, muito boa noite. Chegou, deu joinha, curta, compartilha. Essa live é exclusiva, né, sobre a manifestação que já está para chegar, né? Vai ser aí no dia 7, dia 7, salvo engano, é quarta-feira, né? Hoje é segunda, amanhã segunda é cinco, terça seis, é isso mesmo, quarta-feira. Uma pena, né, que é dia de semana, mas porque o depoimento de Bolsonaro, né, não poderia ser de domingo, por exemplo. Aí o que que aconteceu? Essa manifestação foi ali uma carona, vamos dizer assim, que o povo, né, ficou chateado com esse negócio de valer e aí resolveu fazer essa manifestação no mesmo dia do depoimento. Porém, o depoimento já transferiram a data e tal, mas isso não importa agora. O que importa agora é que a manifestação vai continuar? Eu estava analisando aqui o prefeito, né, o prefeito de São Sebastião, Felipe é o nome dele, né, e estava olhando aqui, ele é do PSDB, olhando aqui se ele, né, qual o lado que ele pende, se é mais para a esquerda, se é mais para a direita. Eu estava lendo também sobre esse município, né, São Sebastião, e eu acabei aqui encontrando que São Sebastião é aquele município no qual teve aquela tragédia, né, há um ano atrás, praticamente, não foi isso? Que varreu estradas e etc e tal, não foi isso? Eu estava lendo aqui, eu estava lendo aqui, é você aí que é lá do litoral, é, de, do litoral de São Paulo, não é lá? Você quer de lá ir? Boa noite aí, estou assistindo aqui no Mato Grosso, onerisso, onerimo, obrigado, viu? A dona Patrícia também está aqui, olá, vamos lá, todo mundo, o Gilson também já chegou, para quem não lembra, né, pessoal, daquela tragédia, né, lá? É isso aí, ó, né? Deixa eu ver aqui, não, não é isso, não, não é isso, não, não é isso, não, não é isso, não, não, Marcelo, cadê aqui, o que aconteceu lá em São Sebastião, saiu do controle aqui, mas, enfim, vocês lembram aí do que aconteceu, ah, chegou agora para mim aqui, do que aconteceu em São Sebastião, lembra? Está aí, ó, aquele episódio, né, aquele episódio em São Sebastião, inclusive, tem até um comentário aqui, né, do prefeito, na época, ali que deu um bafafá danado, o Lula colocou a mão na testa dele, não foi isso? É isso mesmo, é o Felipe, o nome dele é Felipe, e, pessoal, vou te mostrar aqui, prefeito, você quer ver que já tem um ano, né, essa imagem aqui, ó, que rodou o mundo, né, rodou aí o Brasil, né, e ele disse na época aqui, ó, eu estou aqui, estou aqui na rede social dele, você pode ver aqui que foi 20 de fevereiro de 2023, ó, não consigo descrever em palavra o sentimento que está dentro de mim, neste momento, o apoio do Lula à cidade de São Sebastião, né, então, tá aí. Esse aí é o prefeito, tá, vamos ver, vamos ver, eu estava analisando, né, dona Maria Nilda, por quê? Muito importante saber, né, porque ali, quem está convocando a manifestação, tem alguns grupos, tem que informar a prefeitura e etc e tal, né, ali, resguardando aquele local para essa manifestação, que me parece que vai ser uma das maiores da história. Pela primeira vez, Bolsonaro, então, chama o seu povo às ruas. Eu queria te convidar agora para você curtir e compartilhar, por favor, né, tem muita gente chegando aqui, e eu preciso de vocês aqui, estou assistindo de Brasília, Jocilene, um beijo aí, né, quando será a manifestação? Vai ser agora, Clévio, vai ser agora, quarta-feira. Olha só, o Gilson está aqui falando da doutora Olívia, ela entra daqui a pouco, olha só. Pessoal, eu tenho aqui uma fala de Bolsonaro, uma fala curtinha, curtinha, mas ele fala que um cidadão aí vai cair. Não é eu que estou falando, não. Não é nem um site, não. Ele fala com a boca dele. Ele fala que um cidadão aí vai cair. Eu não vou falar o nome do cidadão, porque senão amanhã eu vou estar preso, mas eu vou rodar o vídeo. Você quer? Você quer? Então, daqui a pouco, né, daqui a pouco, eu vou soltar esse vídeo, então, ele falando naquela mesa ali, sempre ele está ali, descontraído, e perguntaram a ele, e aí, Bolsonaro, o Brasil vai ficar dessa forma? Inclusive, eu estava conversando com a doutora Olívia, e isso, né, pessoal? Estava conversando sobre isso, né? O comportamento de Bolsonaro, ele muda o seu comportamento. Chegou o momento em que ele disse um basta, né? Ele falou um basta nisso tudo aí. E convoca o povo às ruas, tá? Então, eu vou soltar o vídeo aqui, e que ele fala que o homem vai cair igual a banana madura do cacho. É, é isso mesmo. Eu vou soltar o pau mesmo. Mas vamos lá. Doutor, eu quero... Eu não posso ir, porque é um dia de semana, eu tenho que trabalhar. Não tem problema. Você se inscrevendo nesse canal agora, daqui a pouco se inscrevendo no canal da Doutora Olívia, você vai assistir ao vivo, tanto no meu, quanto no dela, né? Se derrubar um, você assiste no outro. O importante é você estar inscrito aqui. Nós já vamos começar às duas e meia da tarde, que já vai ter lá pessoas. Já vai chegar pessoas da terça, né? Já tem hotéis, já tem clube de motos, etc. Está o caravanas indo. Mas, na quarta-feira, na quarta-feira, a partir das três horas da tarde, e me parece que vai ter também uma pequena passeata ali, de motocicleta, né? Motocicleta, moto, também ali. Ele gosta, né? Ele gosta dessas passeatas de moto, mas bem curta ali, só para ver o povo ali, o litoral. Tem muita gente de férias também, por ser um litoral. É isso? Me parece que esse litoral... A dona Edna falou que mora pertinho, né? Me parece... A dona Edna é rica. Eu ia falar isso agora aqui. Me parece que esse litoral, né, dona Edna, são de pessoas até bem situadas, né? Financeiramente. E eu estava lendo aqui há pouco sobre isso, né? Se eu estiver errado, me perdoa. Mas me parece que é um litoral aí bem caro, né? Aí o metro quadrado, né? Desse terreno aí. Me ajuda aí, curtindo, compartilhando, que nós vamos soltar o vídeo daqui a pouco. A dona Regina está pedindo like aí. E amanhã nós vamos falar, então, mais um estado, hein? Mais um estado muito importante, então, que desobrigou, né? A picadinha, né? Eu falei para vocês, falei, ó, vai espalhar, né? Foi Santa Catarina, agora tem outro estado aí, muito grande aí, que não está obrigando mais a picadinha. Nós vamos falar isso tudo amanhã, isso é outro assunto, né? É, dona Edna, a senhora está escondendo dinheiro, né, dona Edna? Porque não é rica, não. Mas me falaram que esse... Não consigo me inscrever no canal da doutora Olívia, Luzinete. Doutora Olívia, dá um oi aí, que a Luzinete vai clicar no seu canal. Né, Cacazinha? E vai se inscrever. Mas fica aí, dona Luzinete, que eu saindo daqui, ela vai entrar, porque ela vai falar sobre o comportamento de Bolsonaro, ela estava analisando as lives, e Bolsonaro, então, muda o seu comportamento, e agora fala que o homem vai cair. É, ele fala que o homem vai cair. Eu não vou falar o nome do homem. Ele não penteia cabelo, né? Não gosta de pentear cabelo, mas também não é cabeludo. Eu vou falar algumas coisas aqui. De manhã não penteia cabelo, do jeito que acorda, vai trabalhar, né? Dá a decisão de madrugada, manda condenar pastor e coloca um crime de outro, né? O que mais? O que mais? Me fala pra mim aí. Manda condenar, né? Um monte de gente. Ah, a doutora Olívia tá escrevendo aí, tá? Então, eu peço a você que se inscreva nesse canal, nesse exato momento, por favor. A live, pessoal, do movimento de quarta-feira será apenas para inscritos. Se você não for inscrito, meus pesares. Tem gente que passa por aqui e não se inscreve. Aí, não. Eu vou fechar a live, pessoal, só para inscritos. Nós vamos transmitir diretamente de lá. Assim como transmitimos a live de Bolsonaro ontem, assim como transmitimos a live de Bolsonaro domingo. Então, é muito importante que você esteja comigo nesse canal. Tá? E juntos, pessoal, nós vamos sim fazer uma super live. Que hora vai acabar? Eu não faço a mínima ideia, né, Tony? Doutor Marcelo, faz uma live com o Coronel. Ele está organizando a paralisação no dia 1º de maio. Ô, Tony, eu faço na hora, né? TV falou que se inscreveu aqui no canal da Doutora Olívia também. Ó, ô, Tony, é só me passar o contato dele, rapaz. Está aqui embaixo no meu Instagram. Eu ligo para ele na hora. Nós vamos... Aí, pessoal, o Tony está colaborando no canal. Obrigado. Então, você pode ver que já existe, sim, proposta de paralisação. O que Bolsonaro chamou o povo não é paralisação. É manifestação. Veja que já tem pessoas aí organizando a paralisação. O que é isso? É parar. Eu não sei o quê, né? Se é comércio, se é BR, não sei. Não faço a mínima ideia. Mas paralisação significa parar. Vem do verbo parar. Parar o quê? Então, é bom trazer ele aqui para a gente saber o que vai acontecer. Então, eu peço também para o Coronel entrar em contato comigo aqui, tá? Que a gente vai, sim, trazer, né, Sábio? Precisamos fazer alguma coisa urgente? Aí o Sábio falou. Eu estou esperando as pessoas chegarem, Sábio, porque eu vou mostrar o vídeo do Bolsonaro. As pessoas não estão chegando, Dona André. Eu não sei o que está acontecendo, né, Márcia? Estão desanimadas. Então, eu queria mostrar o vídeo do Bolsonaro. Ele sentado na mesa, onde ele fala aqui da situação do Brasil e fala que o homem vai cair. É, Dona Aparecida? O Coronel está precisando divulgar. Ah, manda, Leonice. Manda me procurar. Meu Instagram está aqui embaixo. Pede para me mandar alguma coisa lá, que é na hora. Nós vamos anunciar, sim. Os caminhoneiros também estão falando, né, que o diesel vai aumentar e pá, pá, pá. Mas, até agora, os caminhoneiros, pelo que eu vi, né, eu não estou muito acreditando nos caminhoneiros que vão parar, não. Tá bom? Seria uma grande força. Mas, até agora, Dona Rosângela, né, não sabemos aí, né, sobre isso. E aí, você está querendo assistir o vídeo? Não? É, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Curtiu? Vou... Pessoal, o número de... Não existe mais hotel para alugar quartos no litoral. Preencheu tudo. E me parece que ele já chega lá na terça, Bolsonaro, né? Para visitar comércios e tal. O prefeito deveria dar ponto facultativo na quarta. E quem quiser ir para a manifestação, que vá. Sempre falei, não vou deixar de falar, né, Gilson? André, não, né, vou deixar de falar. Muito cuidado com esses ônibus. Ah, está indo, entra aqui, tem uma vaga. Não é assim. Tá bom? Quem anda com porco, farelo come. Ok? Cuidado com grupinhos, etc e tal. Assim como tem gente que quer ir lá, se divertir, fazer sua manifestação pacífica, tem muito vagabundo pelo meio que vai para poder ver o circo pegar fogo. Ou até mesmo colocar. Então, toma muito cuidado. Tá bom? Então, sai fora desses grupos. Se o ônibus vai, procura saber certinho quem loucou esse ônibus, né? Como é que é essa situação? Investiga as redes sociais dessas pessoas para ver se essa pessoa é de esquerda ou de direita mesmo. Procura saber. Muita gente quebrou a cara no 8 de janeiro. Tinha ônibus indo, as pessoas entravam dentro. Porque eles queriam manipular o negócio, né? Colocavam dois aqui, três ali, foram colocando um junto do outro. Veste a camisa de Bolsonaro, não sei o quê, eu sou bolsonarista. Você viu que deu problema depois, né? Você viu que tinha bolsonarista lá, mostrando a cueca e quebrando o relógio. Você viu que só colocar a camisa, isso não quer dizer nada, pessoal. Não quer dizer nada. Porque a pessoa está com a camisa que ela é. Ela é patriota, ela é de direita. Não é, não. Cuidado com isso. As pessoas, muitas vezes, vêem a pessoa ali com a camisa do Brasil. Ah, ali, ali eu posso confiar. Cuidado. Cuidado. Porque é. Muito cuidado. Tem bandido que se veste de polícia para fazer blitz. Imagina, você vê o cara fardado, é policial. Mas, na verdade, é. Vamos para 3 mil, que eu vou soltar o vídeo aqui, que a doutora Oliva está se preparando. Que eu tenho uma pergunta aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou fazer para a doutora Oliva daqui a 10 minutos. E eu espero que ela me responda. É sobre o Bolsonaro. Eu espero que ela esteja preparada. Ela está chegando ali daqui a pouco. E eu quero fazer essa pergunta a ela. Eu observei alguma diferença, tá? Alguma diferença no comportamento de Bolsonaro. E o vídeo está aqui. Quem não chegou vai perder. Eu vou soltar o vídeo, então. O Bolsonaro falando que um camarada aí não fica... Está aí, ó. Bolsonaro está numa mesa. Nós estamos se preparando aí para você curtir e compartilhar. Né, Viviane? Peruíbe? Um abraço, Rubão. Vamos lá. Outro Estado brasileiro. Outro Estado brasileiro que... O Estado brasileiro que não é mais obrigatório a picadinha. Qual seria? Nós vamos falar também. Beleza? Ricardo. É isso aí, Ricardo. Agora eu quero te falar uma coisa. O vídeo é esse, hein? Vamos soltar agora. Olha só. O Moraes também está trabalhando do outro lado, viu? O ministro Alexandre de Moraes, aquele homem não dorme, não. Inclusive, eu falei mais cedo que ele procurou um psiquiatra, alguma coisa. Ele não está bem também, não, aquele homem. Então, vamos aqui analisar qual será agora a articulação do lado de lá. Tá bom? Bolsonaro fez a live. A polícia foi lá. Passou perto da baleia, 15 metros. Está respondendo o processo. Adiaram a audiência dele, o depoimento também. Também. Então, tudo que ele está fazendo, a coisa está acontecendo, né? Agora, e agora? O que que Moraes vai fazer para impedir essa manifestação? Porque ele não quer pessoas na rua. Pessoal, o ministro Alexandre de Moraes, ele falou com todas as letras. Um homem no Brasil, ele falou, No dia 8 de janeiro, eu não quero ninguém nas ruas comemorando. Porque se for para a rua comemorar, eu vou mandar prender. E eu vou estar lá. É mentira minha aqui? Ou é verdade? Hein, Gilson? Falou ou não falou, Gilson? No discurso. Eu vou estar lá na posse? Ele estava lá fazendo o que mesmo? Eu não lembro o que. Eu sei que eles estavam reunidos lá. Eu vou lembrar depois. Ah, na festa do Lula. Porque o Lula fez uma festa do 8 de janeiro. Lembrei. O Lula podia fazer a festa do 8 de janeiro. Mas ele falou o seguinte. Quem for para a rua comemorar, vai responder para o golpe de Estado. E eu acho que vocês lembram disso, né, Denise? Eu acho que vocês lembram. Ele falou. Quem duvidar, eu mostro o vídeo aqui. Ele proibiu, né, Estevam? Estevam sabe o que eu estou falando aqui. Ele proibiu as pessoas de ir para a rua. Mas a esquerda podia. Inclusive, a esquerda, acho que até fez um movimento um dia antes, que não deu ninguém. Ele falou, pô, não fez não lá em frente ao Palácio? Fez, fez. Sim, senhor. Mas ele falou. Se direita for para a rua, né, praticamente disse isso. É cinco crimes, vai responder. Né, Aparecida? Agora, chegou aqui nos 3 mil e poucas pessoas, então... Eu vou mostrar para você, então, que o homem... Ó, a doutora Oliva vai explicar para nós, mas veja bem. Ele agora, pela primeira vez, ele chama o povo à rua e ele fala que o homem vai cair. E aí, depois desse vídeo, aqui, esse vídeo, você me diz quem é esse homem nos comentários. Vamos assistir? Vamos assistir? Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Você está curioso para assistir, né? Está curioso. É um raro jornalista, né, europeu, que fala a verdade. Fala a verdade, cada vez mais está difícil de você falar. Mas tem que resistir, vai mudar, pô. Ninguém vai ficar a vida toda como eles estão fazendo aí. Mas chega um ano, o cara vai... Chega um ano, o cara vai cair. E aí, ele fala ou não? Minha filha está aqui. Ele fala que vai cair ou não fala? Vem cá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, ó. Vamos lá, vamos ouvir de novo, ó. Chega um ano, o cara vai cair. E aí? Ele fala ou é história minha? Fala ou não fala? Escreve para mim aí. Se ele fala que o homem vai cair ou não fala? É um raro jornalista, né, europeu, que fala a verdade. Fala a verdade, cada vez mais está difícil de você falar. Mas tem que resistir, vai mudar, pô. Vai, vai mudar. Ninguém vai ficar a vida toda como eles estão fazendo aí. Mas chega um ano, o cara vai... Chega um ano, o cara vai cair. Fala ou não fala? O que é que Bolsonaro quis resumir? Que o povo, né, dona Sérgio? Ele quis dizer o seguinte, que chega uma hora que o povo não aguenta mais. O que está acontecendo com a história da baleia é que o povo se revoltou. O povo falou assim, caramba, a baleia é toda hora, é uma bagunça desgramada. É máscara. O cara foi multado em um milhão de reais porque não usou máscara. Um milhão. Então, se você olhar bem, não é a baleia só. Ele foi no velório da rainha. Foi no velório da rainha. Está respondendo por um processo. E falaram que ele fez campanha lá, no velório da rainha. É verdade. Aí tem a história da baleia. Agora, ele falou assim, e chega uma hora que o povo não aguenta mais. Vai cair. É, meu amigo. O povo também já está de saco cheio, né? O povo está de saco cheio já, né? Ah, rapaz, né? Vamos lá. Teve um cidadão aí que falou para mim aí que eu vou tomar uma cadeia danada incitando. Incitando as pessoas. Eu esqueci o nome dele. Eu queria dizer para ele para ele ler a Constituição Federal que lá está escrito manifestação pacífica, é permitido. Talvez ele não leu. E se eu for preso, não tem problema nenhum, não. A cadeia foi feita para isso mesmo. Para ser preso mesmo. Não tem problema nenhum, não. Tá bom? E eu não tenho medo nenhum. Beleza? Então, é para ele ler ali. Para ele ler a Constituição Federal. Porque manifestar ainda pode ser que seja um direito do cidadão. Ainda. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu vou aguardar esses dois dias aí. Quero ver o que o Moraes vai fazer. E eu quero te dizer, Moraes. Dizendo aqui agora. Falando direto com o Moraes. Moraes. Cuidado. Cuidado, porque se o povo se levantar... O povo já está indo para lá, Moraes? Porque tem essa história de baleia, né? Já ficou chateado. E se interromper... Aí, adiaram para poder atrapalhar a manifestação. Bolsonaro manteve a manifestação. Agora, se fizer alguma coisa para poder acabar com a manifestação, não sei, o prefeito pode mandar a reta escavadeira rasgar a rua, falar que furou o cano de esgoto, o cano de água. Tudo pode acontecer, pessoal. Tudo pode acontecer. Falar que ali vai ter um culto no dia. Tudo pode acontecer. Então, vamos aguardar. Só sei que se o que acontecer lá, nós vamos estar ao vivo aqui. Mas que estão armando de novo, estão. É a luta... O tempo inteiro, essa luta. Três horas da tarde. Três horas da tarde. Com certeza, nós estaremos aqui ao vivo. Isso se eu não for preso, né? Que o cidadão falou que eu vou preso. Eu queria te pedir o seguinte, para você se inscrever aqui. Porque eu vou fechar a live também. E nós vamos transmitir só para inscritos. Eu acho que... Né, pessoal? Quem não for inscrito... Acho que... O cara não é inscrito, não paga nada para se inscrever no nosso canal. Então, vem para cá. Nós vamos transmitir. Se for andar de moto, vai. O percurso também será todo ao vivo aqui com vocês. Eu estou fazendo esse compromisso com vocês aqui. Na quarta-feira, três horas, duas e pouco. A gente já está aqui ao vivo, dando os flashs para vocês e tudo. Se morar, alguém tomar alguma atitude nesse meio do caminho, nós vamos avisar também. Doutor, para se manifestar, tem que ter motivo. José falou... Ô, José, é importante a sua colocação. José, veja bem. A pessoa se manifesta por qualquer motivo. Não precisa pedir. Eu quero me manifestar amanhã porque estão jogando lixo na rua. Vai lá e se manifesta. Só que só precisa informar os órgãos. Polícia, bombeiro. Informar. Faz uma petiçãozinha. Nós estaremos na rua tal, 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 tal. De tal hora a tal hora. Vai lá e protocola. Vai no corpo de bombeiro, protocola. Polícia civil. Para que eles fiquem de olho ali, atento ali. Às vezes acontece alguma irregularidade. Uma pessoa passa mal no evento. Então, isso acontece mesmo aí. É sempre. Tirando isso, não precisa ter ali um motivo. Doutora Olivia, ela vai entrar. Pessoal. Uma das melhores lives, eu acho que eu já assisti na vida. E eu quero perguntar a ela uma coisa. Eu vou perguntar a ela. Que história é essa que Bolsonaro mudou o seu jeito? Ela já está ao vivo, será? Já estou ao vivo, doutor Marcelo. Doutora, eu vou te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo que está aqui está querendo saber. Saber o quê? Bolsonaro, doutora, nunca chamou ninguém para se manifestar. Agora vem história de enterro de princesa, vem história de baleia, vem um monte de história. O comportamento de Bolsonaro mudou. O que mudou em Bolsonaro? O que houve com esse homem? As pessoas têm um limite, porque ela é neuropsicóloga, pessoal. As pessoas têm um limite. Ó, meu limite é esse. E Bolsonaro estourou o limite, porque ele falou agora que o homem vai cair. Então, é importante que vocês saibam disso. E vocês estão indo para lá agora. É só você ficar aí, que ela entra automático. E eu estou indo lá, que eu quero saber essa resposta. Só fica aí, curta, compartilha. E ela está faltando um pouquinho. Para 30 mil. Mas um pouquinho assim. Chega dando like. Beijo. Olá, pessoal. Boa noite. Quero agradecer.